A gente pode dizer de como que deve ser a segurança do presidente para conter essas ameaças acontecendo, né, Josias? Bom dia. Bom dia, Natália. Você utiliza uma expressão que retrata muito bem o momento que a gente está vivendo. É uma situação muito complicada. A vitória do Lula em 2022, por uma pequena margem de 1,8% dos votos, mostrou que uma parte do conservadorismo civilizado abandonou o Bolsonaro. O 8 de janeiro mostrou que a direita encolheu, mas o golpismo não desapareceu. E ameaças de assassinar o Lula são erupções de ódio que realçam a percepção de que o pedaço troglodita da direita, mesmo asfixiado por inquéritos criminais, ainda respira insensatez. Menos de 24 horas depois de prender um fazendeiro lá no Pará, que revelou em público a intenção de dar um tiro no Lula, a Polícia Federal realiza, agora, na manhã desta sexta-feira, batidas de busca e apreensão contra um vigilante profissional, portanto, com porte de arma, suspeito de borrifar nas redes sociais imagens que estimulam ataques contra o presidente da República. Nesse tipo de episódio, a prevenção é sempre melhor do que a lamentação depois do desastre. Quer dizer, o presidente está lá no Pará. Então, se você tem ameaças rondando essa visita, a polícia precisa agir. E o problema já não é a resistência do ódio de voltar para o armário. A questão agora é que a irracionalidade renitente, ela dá mostras de que não vai recuperar a sobriedade sem um estágio na cadeia. Então, é preciso tratar esse tipo de ameaça com todos os rigores que a lei permitir. O ódio do bolsonarismo arcaico pulsa no instante em que o Bolsonaro, inelegível, evolui do arcaísmo ideológico para a modernidade de uma pixcaretagem. Ele adicionou, o Bolsonaro adicionou ao seu ocaso político, uma coleta de mais de 17 milhões de reais. Os devotos ali pingando dinheiro na conta do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tirou a direita do armário em 2018, mobilizou essa direita por quatro anos, conduziu a direita a uma derrota em 2022 e agora tira proveito financeiro dela. Então, o problema é que os devotos financiam o Bolsonaro e não abdicam do ódio, não abdicam da irracionalidade. Então, esse pedaço irracional da direita precisa ser enquadrado. Se não recupera a sobriedade com a obviedade de que o golpismo dá cadeia, se não tem medo da cadeia, é preciso que experimente uma temporada na cadeia para ver que é sério, que a democracia brasileira não vai tergiversar, não vai contemporizar com ameaças desse tipo. E segurança do presidente é coisa séria. Se você tem uma ameaça, como disse, é sempre melhor a prevenção do que a lamentação depois do desastre. Então, acho que a Polícia Federal age muito bem. E é preciso verificar até que ponto essas pessoas falam sério quando colocam em risco a vida do presidente da República.